iPhone 8 Plus versus iPhone 15 Pro Max. Será que tem muita diferença entre esses dois aparelhos? É claro que vai ter, né? A gente vai ver hoje a evolução entre esses dois iPhones, né? Esse daqui foi lançado lá em 2017 versus esse outro aqui que o 15 Pro Max foi lançado em 2023, que é o mais recente até o momento, né? Então temos aí seis anos de diferença de um para o outro e vamos conferir aqui todas as evoluções desses dois carinhas. Vamos começar pelo design e construção desses dois aparelhos, que já temos um design aqui bem diferente. O 8 Plus mesmo era o queridinho da galera e ainda muita gente acha o design dele, inclusive eu, bem bonitão. Cara, esse celular aqui era meu sonho de consumo há muito tempo atrás, recentemente eu comprei, porque o design dele é muito bonito. Com suas duas câmeras de 12 megapixels, que na época, cara, era um sonho de consumo para todo mundo. E o iPhone 15 Pro Max aqui, né? Tem três câmeras, sendo o sensor principal de 48 megapixels e mais duas câmeras de 12. Uma outra câmera telephoto de 12 megapixels, mais uma grande angular também de 12. E o sensor LiDAR aqui, mais o flash, né? O design é totalmente diferente. Até o logo da maçã, que fica mais no meio, aqui fica mais do lado. Ambos têm um acabamento em vidro, só que esse vidro aqui é muito mais resistente do que o iPhone 8 Plus, tá? Aqui é um vidro, mas aqui nós temos um nível de resistência muito maior. E é claro, as laterais aqui em titânio aeroespacial, né? Um acabamento bem mais premium, bordas arredondadas, já tinha aqui nos dois, né? Olha só, no 8 Plus tem bordas mais arredondadas. Colocando os dois lado a lado aqui, vamos ter uma diferença, né? Menos e mais. E olha só, pessoal, aqui nós temos um botão que é um botão de ação, né? Você pode personalizar. E aqui, como era nos iPhones do 14 para baixo, é um botão apenas para colocar no modo silencioso. Na parte superior, basicamente tudo igual. Na parte lateral direita, vamos ter aqui o slot do chip, botão power. No caso, o meu é a versão americana, mas quem comprar a versão na tela vai ter o slot do chip aqui. E a versão do 8 Plus, né? Era todos assim. Na parte inferior, basicamente tudo no mesmo local. Vai ter a diferença da construção, obviamente. Partindo aqui pela tela, vamos ter muitas diferenças. Apesar do corpo ter um tamanho parecido, a tela do iPhone 8 Plus é uma tela LCD de 5.5 polegadas, né? Ela é menor. Borda tem com força, né? Tinha muito antigamente. Ainda tem um botão aqui com touch ID, que é muito bom, por sinal, curto bastante essa pegada, né? Muito bacana. O corpo era um aparelho relativamente grande, mas com uma tela menor. Uma tela de 6.7 polegadas. Super Retina XDR OLED com suporte HDR, Dolby Vision, ProMotion, taxa de 120 Hz, né? Que é um dos diferenciais também da linha Pro e Pro Max agora, a partir do 13. Então, é uma tela totalmente diferente, né? É para ser 6 anos de diferença e evoluiu tudo isso, né? Bordas, basicamente, não tem. E, é claro, tem que citar para você a Dynamic Island aqui em cima. Por exemplo, você está escutando alguma música, ela interage aqui. Você pode apertar e voltar para aqui. Entre outras coisas, dá para fazer. É muito bacana a Dynamic Island. Mas, sensor de pressão digital, né? Foi cortado aí. Os aparelhos recentes não tem mais. E, é claro, o desempenho tem muita diferença, pessoal. Apesar que o iPhone 8 Plus, se você utilizar, comprar, eu estou utilizando ele aqui para algumas coisas. E, sim, dá para rodar tudo de boas. Até hoje, mesmo sendo um aparelho que nem atualiza mais, daqui a pouco a gente já fala sobre isso. Ele ainda dá conta de rodar os aplicativos que tem aqui de boas, né? E ele tem 3 GB de memória RAM e é equipado com o A11 Bionic. Já no iPhone 15 Pro Max, nós temos aqui o A17 Pro com 8 GB de memória RAM. Cara, é muito mais liso, é claro. 8 GB de memória RAM para o iPhone é muita coisa. Esse aqui com o 3 já dá para fazer muita coisa. Sem contar que está para jogar jogos AAA, tipo Resident Evil, entre outros jogos que já estão vindo aqui para você jogar diretamente no iPhone 15 Pro Max, que fica muito bom, por sinal. E o iPhone 8 Plus, você encontra versões de 64, 128 ou 256. E o iPhone 15 Pro Max, a partir de 256 até 1 TB, né? Cada versão aí vai variar o valor também. Inclusive, caso você queira comprar qualquer um dos dois, é claro, o 8 Plus a gente não acha mais novo para vender, mas eu vou deixar o iPhone em promoção e o 15 Pro Max na descrição do vídeo. Outra coisa que evoluiu muito, né? Que muita gente reclamava dos iPhones, era a bateria. E aqui nós temos a bateria de 2675 mAh, isso mesmo, basicamente 2600 mAh, com carregamento que vinha antigamente 5W na caixa. Cara, demorava bastante para carregar e para descarregar também descarregava rápido, dependendo do seu uso, né? E aqui nós já temos uma bateria de 4.422 mAh, que dura bastante. Carrega em aproximadamente 1 hora e 40 minutos, de 0 a 100, se você utilizar um carregador turbo da Apple, ou outro original que você tiver. Independente se colocar um de 100W ou de 1000, não vai carregar mais rápido, né? Porque tem o limite dele, mas carrega bem mais rápido. Esse daqui, se você usar um carregador mais rápido também, vai ser nessa faixa aí das 2 horas para você carregar de 0 a 100, mas para descarregar vai ser bem mais rápido, né? Eu estava testando aqui, ele descarrega bem rápido mesmo. É claro, comparando com o 15 Pro Max, que é um smartphone aqui de uso pessoal. Outra coisa é a questão de atualização. O iPhone 8 Plus foi lançado lá com o iOS 11 e chegou até o 16.7. O 15 Pro Max foi lançado no iOS 17, ainda vai receber muitos anos de update, até a data desse vídeo, ele é o mais recente da Apple. Isso daqui parou no 16.7, então ele não vai receber mais atualizações do iOS, mas os aplicativos, o WhatsApp, Instagram, etc, ainda continuam atualizando por algum tempo aí, caso você queira comprar ainda esse celular em 2024 ou mais pra frente. Apesar do iPhone 8 Plus ter sido lançado há 6 anos atrás, ele já tinha a possibilidade de você filmar em 4K 60fps. Isso mesmo, na câmera traseira ele consegue filmar em até 4K 30fps e na câmera frontal em até Full HD 30fps. Aqui no 15 Pro Max, filme em 4K 60fps, em todas as câmeras. Por sinal, o 8 Plus não tem câmera grande angular, ele tem duas câmeras aqui, mas a outra é pro modo retrato. Não tem grande angular, não tem aquelas câmeras de zoom que tem agora, por exemplo, que ficou bem famoso. E a câmera frontal também, obviamente, filme até 4K 60fps. Fora outros recursos adicionais aqui, como o modo cinema, tem o modo ação também, né? Aqui pra você utilizar, ó, o modo ação. Então, tem alguns recursos adicionais, obviamente. Sem contar pra você que é mais profissa, o iPhone 15 Pro Max agora filma em log. E, cara, uma coisa que eu não poderia deixar de mencionar pra vocês, cara, como é que eu me passei nisso, né? Quando eu mostrei pra vocês os dois aparelhos, antes de testar as câmeras, eu tenho que mostrar isso pra vocês. O iPhone 8 Plus tem a entrada da conexão aqui, Lightning, e o 15 Pro Max tem o USB tipo C. Sim! A Apple implementou, não porque eles quiseram, mas por obrigação da União Europeia, o USB tipo C. Então, agora, cara, isso facilitou muito a minha vida. Então, tem o USB tipo C no iPhone 15 Pro Max e os que foram lançados a partir de agora, né? Toda a linha 15 e os que lançaram 16, 17, sucessivamente, se a Apple não mudar, né? Tem o USB tipo C e isso daí, cara, é um dos pontos mais positivos, na minha opinião. Eu curti demais, porque o Lightning, né? Antigamente, ah, você tem cap do iPhone, né? Hoje em dia, não. É universal. Mas lá, vamos pra aqui pra um teste rápido de câmeras. Eu quero mostrar pra vocês aqui a qualidade, pra vocês verem a evolução do 8 Plus, né? Que já tem uma qualidade boa para o 15 Pro Max. Começando aqui pela câmera frontal dos dois aparelhos, eu acho que não precisa nem mencionar qual é qual, né? O 8 Plus aqui desse lado. O iPhone 15 Pro Max do lado de cá. Durante esse vídeo, vocês vão ver aí, alternando o microfone, pra vocês verem a questão da captação de áudio também. Lembrando que aqui o 8 Plus, ele só filme até Full HD, 30 FPS na câmera frontal. E pra ficar igual, eu coloquei no 15 Pro Max também, em Full HD a 30 FPS. Olha só como é que ele se comporta aqui com a luz. Olha só, deixa eu virar aqui mais pro lado. Só pra vocês analisarem aí, como é que fica aqui. Cadê o negócio ali, velho? Olha só como essa luz fica estourada, velho. Ele não consegue, né? Distinguir muito bem. Mas só pra vocês analisarem aí, rapidamente, né? A diferença desses dois carinhas. Bom, não sei se é a tela, mas eu tô notando aqui meu rosto, uma cor um pouco diferente. Eu tô mais pálido aqui no 8 Plus. No 15 Pro Max eu tô um pouquinho mais saturado, né? Não sei se é impressão minha, né? Vamos ver depois na edição. Bom, pessoal. Câmera traseira dos dois aparelhos, né? 48 megapixels no 15 Pro Max e 12 megapixels no iPhone 8 Plus. Pra vocês verificarem aí a evolução de diferença aí de seis anos de um pro outro, né? Vamos aproximar aqui no 15 Pro Max e no 8 Plus. Pra vocês verificarem aí como é que ficou a qualidade de imagem desses dois carinhas. Será que o 8 Plus não já vai te atender bem? E lembrando, né, que qualquer um dos dois você postando no Instagram não vai perder a qualidade, né? Fica com uma qualidade bem boa, né? Eu já testei aqui o 8 Plus, consegue entregar um bom resultado. Estou olhando pra ele agora. Agora olhando aqui pro iPhone 15 Pro Max. É claro, antes de fazer esses testes, eu limpo as lentes, obviamente, deixo tudo bonitinho. Pra ter um resultado igual nos dois aparelhos. E aí, pessoal? O que vocês acharam das câmeras desses dois carinhas, né? Tem muita diferença? É claro, vai ter diferença, né? Apesar que quem comprar o 8 Plus, esse aparelho aqui eu paguei, se não me engano, foi 700 reais, alguma coisa assim. Ele com 256 gigas. Então, cara, por esse valor, né? Tá boa a qualidade dele. Meio sendo um iPhone antigo. Por o que eu quero aqui, ele vai servir muito bem. É claro, se você puder, o 8 Plus vai ser um aparelho muito melhor. Vai ter uma longitividade muito maior. É mais completo em recursos, né? Filme em log. Tem um USB tipo C. Carrega mais rápido. A bateria dura muito mais, muito mais. Desempenho muito mais, muito melhor aqui do iPhone 15 Pro Max. Como é pra ser, né? Esse vídeo foi mais pra mostrar a evolução, né? Não quis entrar em detalhes com tantas especificações técnicas, né? Porque a gente sabe que o iPhone 15 Pro Max é pra dar surra. Tem acabamento aqui mais premium. Botas em titânio. Esse daqui é na cor preto, tá? Esse daqui é na cor gold, como eu mencionei pra vocês. Se não fala, eu falo agora. E, cara, totalmente diferente. Um zoom bem top, né? Tem uns recursos aqui com sensor LiDAR, né? Que dá pra você escanear algumas coisas aqui. Tem muito mais coisas, né? Ambos de fábrica venham com resistência à água também. Manteve aqui também no 15 Pro Max. E, é claro, se você gosta desse tipo de conteúdo de tecnologia, se inscreve no canal pra receber muito mais conteúdos. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, que esses celulares aqui são meus. E até o próximo vídeo. Valeu!